Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai mostrar o lugar que a gente mora Meu nome é Mariana Meu nome é Marina E tem uma pessoa nova nesse canal que a gente queria mostrar pra vocês Essa daqui é a Sofia Sofia, gente Ela vai estar com a gente nesse tour No Cap, gente A gente vai mostrando umas coisinhas pra vocês Que a gente acha legal, que a gente gosta Que a gente acha bonita Agora a gente vai mostrar a fonte que a gente ama De fonte dos ricos Que a gente ama, que a gente chama Tá, fala de novo porque pareceu ama Gente, agora a gente vai mostrar A ponte que a gente ama De novo Fale Chama Chama de amor Agora a gente vai mostrar a ponte Que a gente Agora a gente vai mostrar a ponte Que a gente chama de ponte do rio A gente chama aqui de ponte branca Então bora Então bora Então bora É que todo mundo praticamente usa, sabe? Que a gente chama de ponte do rio Dos ricos Por causa que tem uma Que tem uma de casa bonita aqui A casa grande Casa de rio É Daí a gente chama assim Mas ela é muito bonita mesmo A gente gosta de ser mais grande dela E aqui também a gente chama de ponte do rio E aqui também a gente tira nossas fotos com a Larissa Aqui tem bastante pessoas que vêm pra tirar foto Vem passar o dia aqui na praia É O ponto turístico do Capri Sim Nessa ponte você tem que atravessar lá Quando não tá com a marinha cheia Você consegue Aqui tem uma vista muito bonita de cima da ponte Pra lá é o Iate E pra cá tem outra ponte Que você tem acesso à praia também Mas é daquele lado lá Que depois a gente vai mostrar pra você Isso mesmo Tem um canal aqui na frente gente Então quando o canal tá cheio Não tem como passar Então daí tem uma trilha aqui Que daí sobre isso ela vai falar Aí se você for andando pra cá Você vai dar em outra praia E se você for caminhando pela trilha Eu vou chegar na praia Capri é uma praia bem diferente Das outras que você pode imaginar Ela é bem diferente Porque cada ano ela tá De um jeito Mas cada ano ela tá mais bonita Então a praia é bem diferente O canal tá baixo Mas a gente Prefere pela Então a gente vai mostrando Esse caminho pra vocês Porque não sei se vocês querem Passar por lá Mas eu acho que é melhor Passar por aqui Gente, aqui é a saída da filha E aqui também tem o Rio de Janeiro Se vocês quiserem nadar com os cachorros É É muito bonito É bem isolado o capri Você vê que tá cheio, né? Se você quer algo isolado Venha para o capri E leve seu cachorro Ele vai amar esse lugar Ele vai amar esse lugar Aqui, gente, é um laguinho A gente tá falando um laguinho Porque ele abre assim e faz um laguinho Daí ele vai pra lá Você vê que é uma praia de surfista Essa, né? Com o tamanho das ondas Gente, esse é tão esperado É uma praia imensa É, essa praia é linda, maravilhosa É o lugar mais Não, isso não do mundo Mas é muito bonito Mas é um lugar bem calmo As ondas são bem gostosas Se você quiser trazer sua criança pra cá É, pra quem tem criança Se você não sabe nadar É, não é uma praia de surfista, né? Eu tenho que ir atrás de uma coisa Que eu, sabe? Depois Depois a gente vai mostrar pra vocês e a gente vai mostrar Vai mostrar a praia A praia A ponte A gente vai mostrar a ponte dos pobres Mas não é do... Ai, não é nada É a ponte dos pobres e a ponte amarela A gente chama de ponte dos pobres Porque pra lá a ponte dos pobres é mais simples Ela é mais simples É pra quem não quer um duto Então, assim, a gente vai mostrar o que a gente vai mostrar A gente chama ela de ponte dos pobres faz isso Fica o duto, então você tem que tomar bastante cuidado Quando a amarela tá baixa Algumas pessoas podem se machucar no duto Hoje eu cortei bastante no duto Aqui mesmo eu cortei bastante minha perna Então eu tomo bastante cuidado Aí no aquele cano mais ou menos faço o duto também É, e daí tenta não chegar muito perto dele Porque senão é capaz de se machucar ou atropensar e cair E acontecer algum acidente Então tente evitar, fique bem longe Ok? Olha, gente, essa é a ponte dos pobres, tá? Que a gente falou pra vocês Mas como vocês quiserem, vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem Pode chamar de ponte amarela Ponte enferrujada Ponte pujada, ponte do rio que cai Ponte do... sei lá do que Mesmo já caiu o negócio Aí como você pode perceber Lá tem a plaquinha aqui Só pra vocês... Do duto Não sei se vai dar pra ver, né? Aqui mas tudo Parece o Pantanal Música A gente pulava do lado de cá, ó Quando eu fui pular aqui, minha amiga, a gente... A gente pulou pensando que era ponte, mas não deu com a canela Música 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 Agora é Música Música E aquela plaquinha ali, não pense É só aqui que não pode nadar Aqui nesse laguinho aqui, não pode nadar Mas na praia pode nadar sim É, na praia pode nadar sim, tá bom gente? É tranquilo Pode passar barco, pode... É, lá na praia pode passar barco, pode fazer o que quiser Música Música Essa rua aqui é da infância da minha mãe Aqui a gente vai mostrar uma casa que era do avô dela, nosso bisavô, né? Então a gente vai mostrar ela pra vocês, porque ela é muito importante, mas ela deu uma mudada Música Nossa, meu avô amava o carro demais Música Essa era a casa dos meus melhores amigos A gente brincava nesse terreno aqui, que agora tá... Tá cheio de mato Mas a gente jogava bola ali, tudo Música Aqui não tinha nada, nada, nada... Música 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 E essa aqui Era a casa do meu avô Que a gente vinha quando era criança, passar as férias Música Música Tem muita saudade dessa casa, é muito amor Música Música Aqui é a Avenida Estados Unidos, minha rua da minha casa Avenida principal Eu espero vocês aqui A gente manda Estados Unidos É... Aqui é a melhor pista do capricho que a minha avó faz Música Comidinha de vovó É boa mesmo, é uma delícia Música Essa daqui é a Praia da Curuja, como vocês podem ver tem bastante turuja Por isso se chama a Praia da Curuja E elas tão super bravas porque a abelinha tá invadindo o espaço delas Olhem a cena E ali também tem o capricho E as pessoas pescam, pulam no capricho E aqui é bem legal, dá pra botar bastante baixo na água Música 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 Esse daqui é o outro lado da Praia do Capri Ela é um braço que entrou aqui Daí fica um laguinho assim Lá é o mangue lá É o mangue lá É o manguezal lá Tem um monte de ciríde É, ciríde Tem encaranguejo, ciríde Lá que as pessoas fazem tipo as pescas E fazem um laguinho Porque ele tá cheio de quadrado Aqui agora a gente vai mostrar pra vocês o leprosário É uma coisa muito antiga que eu não sei explicar muito direito Mas é onde as pessoas que tinham lepra É uma doença Eram deixadas aqui E aí morriam aqui E daí tá bem velho E tem alguns pedaços assim Mas na casa inteira não tem Aí tem uma igreja aqui do lado Então eu acho essa parte bem assustadorzinha Então não é muito legal É, eu não venho aqui sozinha É brincadeira, eu venho aqui Aqui, ó Várias pessoas que moram aqui na região Falam que se passar aqui meia-noite Você pode escutar barulho de corrente Pessoas pedindo ajuda e tal Tem até um vídeo no Youtube Se vocês pesquisarem essa lenda aqui em São Francisco Os caras vão ficar melhor Por isso eu não gosto dessa igreja Então vamos lá, Fê Ai, querendo Esse também já é bem antigo Faz mais de anos que tá esse daqui Esse aqui é bem antigo Parede toda com ovo e tal Olha, Belinha, a gente se assustou É, a Belinha ficou com medo É, a Belinha ficou com medo Para Tá, vamos entrar aqui Para Vai lá Vai lá Vai lá, Derica Se você olhar assim O que? Tem até coisa de explicação Os termos aqui, ó Ó, aqui tem uma explicaçãozinha, gente Em 2020 A explicação, né? Mas o lugar Ó, quem quiser pausar para ler É É Pause aí para ler, gente Não dá uma preguiça Olha que legal como ficou A árvore começou a fazer parte da construção Música E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do nosso tour pelo Capri Se você gostou dessa praia Por favor, vem aqui dar uma volta Eu acho que você vai gostar muito Porque o Capri Além de ser um silêncio Uma calmeza Se você gosta disso, né? Você vai gostar do Capri Mas nessa época de quarentena Não traz não, tá? Nós queremos agradecer a participação Da nossa amiga aqui Que mora no Capri Ela veio ajudar a gente a fazer esse vídeo E aí nesse tour Então já vai deixando seu joinha Vai deixando seu like aí, pessoal Se você não é inscrito nesse canal Por favor, se inscreva aqui embaixo Aperta o sininho Para você ativar as notificações Para você receber todo o vídeo que a gente for postar Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau